Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês o que fazer quando você for visitar um templo shintoísta. E dessa vez eu já vou pedir logo no começo para você já dar like no vídeo, verificar se você já está inscrito no canal, ver se você ativou o sininho para receber as notificações, porque esse vídeo vai ser muito útil para você quando você vier para o Japão. Se você for visitar o Japão, é bem provável que você visite ou um templo budista ou um santuário shintoísta. Mas será que você sabe o que tem que fazer quando você for visitar? Tá, você chegou lá no santuário e aí antes de você entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer reverência. Então se você assistiu o meu vídeo do coronavírus, você vai ver como é que você faz uma reverência. Está aqui na descrição, depois você dá uma olhada. E como é que você faz para saber se você está na entrada do templo para fazer essa reverência? Então logo que você chegar lá no templo, bem provavelmente vai ter um tori. Um tori é um negócio nesse formato assim, eu vou botar uma foto em algum lugar da tela, e ele designa a entrada do templo. Então é um portal, um portão, e ele significa a transição do mundo mundano para o mundo sagrado. Então tá, depois que você fez a reverência, você vai atravessar esse tori, esse portal, e você vai chegar até um reservatório de água. Só que até você chegar nesse reservatório de água, você vai passar por um caminho, e esse caminho chama sandô, e significa caminho da aproximação. Então se você prestar atenção em volta ou no percurso desse caminho, você vai ver que vão ter muitos elementos da natureza. Então é um lugar bem calmo e relaxante, quando assim, não tem muito turista, né? Ou muita gente visitando, que senão fica aquela murruca. Mas é para ser um lugar muito calmo e relaxante para acalmar a mente dos visitantes. Aí você vai passar por esse caminho, sandô, e vai chegar no reservatório de água. O reservatório de água pode ser chamado de te-mizu-ya. O que significa te-mizu-ya? Te é de mão, mizu é de água, e ya pode ser de cabana ou casa. Então você vai ver, é uma casinha geralmente coberta, que tem uma água corrente saindo de uma bica, que pode ser uma bica, às vezes é feita de bambu, às vezes é feita de concreto, num formato de dragão. Depende do tempo, mas é bem bonito. Aí, chegando no reservatório de água, você vai fazer um ritual de purificação, que chama te-mizu-o-chozo. Lá, você vai lavar sua mão e lavar sua boca também, usando uma concha. Mas você não pode pôr essa concha na boca, e também não pode ver essa água, porque é muito inapropriado fazer. E você vai precisar fazer esse ritual de purificação, antes de chegar no santuário principal, que chama chá-den. E antes de eu mostrar o vídeo para vocês do ritual, eu vou ensinar agora para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando vocês virem o vídeo. Então, quando você chegar lá no reservatório, vão ter algumas conchas posicionadas assim. E eu estou usando essa concha de cozinha, mas é porque eu não tenho a concha certa, então eu estou usando essa concha. Então, alguém me perdoa se achar que isso é meio falta de educação, mas é o que temos para hoje. Então, vão ter umas conchas assim, posicionadas. Aí, com a sua mão direita, você pega a concha, e enche a concha de água. Aí, você lava a sua... coloca um pouquinho de água, e lava a sua mão esquerda. Depois, você vai, troca, coloca um pouquinho de água na sua mão direita, e lava. Depois, de novo, com a água que está aqui, você joga um pouquinho de água na mão esquerda, leva a boca, lava a boca, e cospe. Depois, você pega... Ainda com a água aqui, que está na concha, você joga na mão esquerda, e lava a sua mão, porque você pôs a mão na boca. E depois, por último, com o restinho de água que tem na concha, você faz assim com a concha. Porque aí, a água vai escorrer, e vai limpar o cabo da concha. Aí, terminou. E você devolve a concha do jeito que estava, posicionado no reservatório de água. Pronto! Estamos verificados, e agora a gente já pode ir para o santuário principal, que chama Shaden. Lá nesse Shaden, você vai fazer um ritual que chama Omaeri, que é um ritual em respeito a esse lugar sagrado que você está. Então, bem na frente do santuário, vão ter alguns sinos. Pode ser que tenha um ou mais. E também vai ter um local onde você faz as oferendas. Então, você joga dinheiro. Podem ser notas ou moedas. E muita gente usa a moeda de 5 ienes, que é essa moeda aqui. E por que muita gente usa essa moeda? Porque ela chama Goen. E Goen, em japonês, significa destino, conexão, oportunidade, ou relacionamento. Bom, então, antes de eu mostrar o vídeo do Omaeri, eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esse ritual, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, você vai estar lá na frente do Shaden, que é aquele santuário principal. E aí vão ter alguns sinos, e também vai ter uma caixinha de oferendas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai jogar o dinheiro na caixinha de oferendas. Depois você vai pegar a corda, onde estão amarrados os sinos, e tocar o sino. Depois disso, você vai fazer duas reverências, de mais ou menos 90 graus. Uma. Aí você faz de novo. Duas. Aí depois disso, você vai juntar as mãos, você vai deslizar um pouquinho a mão direita pra baixo, e vai bater duas palmas. Depois de novo, alinha as mãos, e geralmente as pessoas oram por alguma coisa, ou elas agradecem por alguma coisa, ou elas fazem alguma promessa. Geralmente é isso que elas fazem. E depois disso, finalmente, você faz a reverência final, também de mais ou menos 90 graus. E é isso. É assim que faz o ritual do Amairi. Ai, gente, no meu vídeo, eu não consegui tocar o sino. Já vou avisando, porque por causa do coronavírus, eles tiraram as cordas, então eu acabei não conseguindo tocar o sino. Como no vídeo principal não deu pra tocar o sino, eu vou colocar um outro vídeo, de um outro dia, que eu gravei, e lá tinha sino sim. Só pra vocês entenderem como que é esse sino. Bom, e esses são os dois rituais que você vai fazer no santuário. E depois disso, você vai ficar dando uma olhada, tirando umas fotos. E também você vai poder comprar alguns souvenirs, ou alguns amuletos. Eu vou mostrar um que eu tenho. E esses amuletos se chamam Omamori, que é amuleto de proteção. Vou mostrar um pouco. O meu é de segurança no trânsito, porque eu tenho medo de sofrer acidente de carro, e alguma coisa assim. Então, eu geralmente compro e penduro no carro. E, além disso, você vai encontrar fotografia, cartão postal, e esses Omamores aqui, esqueci de comentar. Tem vários tipos, né? Esse aqui, o meu é de segurança, mas tem os outros de amor, tem os de saúde, tem os de você passar em prova, de ir bem na escola, de ter um parto tranquilo. Tem vários tipos. Então, você pode também comprar livros, você pode comprar terços japoneses, que se chamam Juzo. E também lá, uma coisa que é bem legal, você pode tirar sua fortuna. Então, ele chama Omikuchi. E aí, você pode... Ele tem vários tipos. Às vezes, eles vendem só o papelzinho em si, ou às vezes, é um palitinho, que você sacode um negócio de madeira, e dentro desse negócio tem vários palitinhos. Aí, você tira um número, e aí, esse número vai representar qual a sua fortuna, qual a sua sorte. E aí, eles vão te dar um papelzinho. Em alguns lugares, eles só dão um papelzinho em japonês, que eu vou mostrar o meu. No meu caso, eu tirei um só em japonês. Mas, se você for em alguns templos em Tóquio, eles têm a tradução em inglês embaixo. Então, esse aqui é o meu. Ele é de Daikichi, que é a... Vamos dizer assim, a sorte maior de todos. Então, esse ano eu tirei uma sorte muito grande. E aí, como vai estar em japonês, se você não souber japonês, é bom você perguntar pra alguém o que significa. E mesmo assim, muitos japoneses não conseguem ler, porque é um japonês bem rebuscado, um japonês antigo. E também, como é ligado à religião, é bem complicado. Mas, é bem legal. E custa mais ou menos uns... Em geral, custa 100 ienes. Mas, em alguns lugares, pode custar de 200 a 300 ienes. E esses amuletos de proteção, os mamores, alguns são mais caros, assim, de 500 ienes, mais ou menos. Mas, é uma boa lembrança. E aí, se você é supersticioso e acredita nessas coisas, eu acho que é bem legal. Ah, e tem um detalhe. Você pode tirar sua fortuna e ela pode não ser boa. Ela pode ser um azar. E o que você faz quando você tirar um papelzinho que é azar? Você vai pegar o papelzinho, aí você vai dobrar ele mais ou menos de comprido. E vão ter alguns lugares onde você vai ver um monte de papelzinho pendurado, amarrado. E você vai amarrar o seu azar lá pra você se livrar do azar. Então, você pode tanto amarrar o seu papelzinho nesse lugar, que vão ter algumas cordas, ou um lugar apropriado, uns fios, assim, pra você amarrar a sua sorte. Ou também você pode deixar amarrado em alguma árvore, algum galho de árvore. Então, quando você for visitar esse santuário chintoístas, você vai ver esses papéisinhos. E eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem como é que é, mais ou menos. Bom, e tem uma última coisa também que é importante. Quando você estiver saindo do templo, você passou pelo Tori, passou pelo portal, você faz aquela última reverência em respeito a esse lugar sagrado que foi. Então, é isso. Essas são as coisas que você pode fazer quando você for visitar o templo, as coisas principais, ou as coisas mais legais, mais importantes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, e comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre o Japão, e eu vou tentar te ajudar a entender melhor como tem esse país. Um beijo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON